Qual será que é o melhor IPTV grátis? O Pluto, que já é antigo no mercado, ou então o SóPlay, que é um pouco mais recente e imitou na cara dura o Pluto TV? Será que finalmente tem ali um aplicativo à altura do Pluto TV? Bom, bora ver isso aí. Fala, nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e o SóPlay, um tempo atrás, fez um sucesso bem grande. E muita gente aqui, até eu também aqui no canal, fez um review sobre ele, explicando como que ele era, como que ele funcionava e por aí vai. E quando ele apareceu, ninguém sabia se ele era tão bom assim, né? Mas uma coisa ficou bem óbvia, a aparência dele era igual ali do VizTV, do Runtime e por aí vai. E pra comparar aqui, né, o Pluto com ele, esse é o primeiro ponto que a gente vai ver agora, é a aparência. Então, olhando aqui, o Pluto, ele vai ter esse layout aqui na parte de canais, que se parece muito com TV a cabo, né? Com esse formato aqui, né? Com essa aparência aqui, realmente aqui de bloquinhos, né? Com essas partezinhas aqui, pra você poder ver a programação que tá passando na hora. E você consegue passear por aqui, também pelo ladinho, né? Onde tem aqui os temas pra você poder escolher, né? Qual tipo de canal você quer assistir. Então, tem canal aqui de curiosidade, de investigação, de notícias e por aí vai, né, pessoal? Também tem aqui a parte de sob demanda, onde tem aqui, né, os filmes e séries também do Pluto TV. Então, pra navegar aqui, é só você rolar a página pra baixo, seja aqui no navegador, ou então no teu celular, ou na Smart TV. E da mesma forma ali, né, que é a parte de canais, você pode também aqui do ladinho, escolher o tema que você quer assistir. Então, tem aqui só séries, ou então aqui também só filmes, ou só também conteúdo retrô, só reality show, né? Também só curiosidades, só investigação, por aí vai, pessoal. E você pode passear aqui conforme você preferir. Claro que aqui também não tem os filmes do momento, lançamentos e por aí vai. Igual também tem ali alguns extremos piratas, né? Aqui não vai ser assim. Mas você encontra, sim, muita coisa top ali, muita coisa boa, né, pessoal? E se você encontrar, muitas vezes, um conteúdo pra você poder ver de graça, que vale a pena, já valeu a pena. Afinal, o serviço, ele é gratuito. Já aqui no sua pré-aparência, muda e muda bastante. Então, você vai ver aqui na tela, né, que tem realmente esse banner aqui em cima, que tá bem distorcido. E aqui embaixo, os recomendados. Eu não sei por que aqui na página inicial, no navegador, não aparece aqui embaixo pra você poder ver, né, os demais filmes da plataforma. Afinal, se você quiser ver os filmes aqui, você vai ter que clicar aqui em cima, né, na parte de filmes. Mas eu quero destacar aqui nesse vídeo, esses banners aqui em cima, que são simplesmente cabulosos, né, pessoal? Então, tem esse banner aqui, mas se o DF5 aqui na página, ele vai mudando, né, pessoal? E é um banner pior que o outro. Tem bem caro e filme B, né, filme ruim pra caramba. Mas, claro, essa aparência aqui realmente é só no navegador. Se você for acessar ele ali na Smart TV, muda bastante. Aliás, melhora bastante também. E ali você vê um layout muito mais parecido ali com as Smart TVs, né, realmente tipo o Max, tipo ali o Netflix e por aí vai. E eu não sei se isso foi dinheiro que faltou pra realmente otimizar aqui no navegador, ou se realmente eles não estão nem aí com os navegadores, né? E lançaram assim mesmo, tudo bugado aqui. Realmente, no navegador, ele fica bem a desejar. No celular também ali no aplicativo da Smart TV, realmente fica até que legal. Mas aqui, meu amigo, é sofrível. Agora, na parte de canais, realmente ali eles têm semelhanças. Afinal, os dois têm canais, né? Mas acaba aqui, né, pessoal? Afinal, se você clicar aqui na parte de canais do Só Play, a aparência muda muito. Também tem aqui bem menos canais, né? Afinal, aqui tem só 20 canais, pessoal, que realmente aqui nem se compara com o Plus TV. Então, você encontra aqui vários canais, né? Realmente que são canais abertos e locais de algumas regiões. Mas, realmente, aqui tem bem pouquinho, né, pessoal? Mas, se comparar ali com o Plus TV, realmente muda bastante. Afinal, aqui tem 10 vezes mais canais, né? Então, são mais de 200 canais pra você poder aproveitar aqui na plataforma. E, embora ele tenha ali, né, menos canais abertos, ainda assim, realmente ele vale a pena. Afinal de contas, ele tem ali muitos canais que são, como te falei, né, locais abertos, como Cultura, Jovem Pan News e por aí vai. Mas também tem canais Playlist, onde você consegue acessar aqui, né, canais onde passa só Masterchef, onde passa aqui também só Max Steel, só Soul Park. Daí também tem canais aqui, né, só com filmes, só com séries também, né? Então, tem canal que passa aqui o dia inteiro, CSI Miami, séries de ação, Inferno Sobre Horrors, enfim, pessoal. Que tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, realmente, querer comparar ali, né, o Só Play com o Plus TV na parte de canais, é sacanagem, é covardia, né? E agora a parte que muita gente tá esperando, né, que é a parte de filmes e séries ali. Afinal, os dois tem ali filmes e séries, e será que o Só Play ganha nessa parte? Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no Plus TV, né? Então, vindo aqui em Sob Demanda, como eu te falei, já você encontra muita coisa aqui, né? E você pode escolher o ladinho aqui pelo conteúdo que você quer assistir. Então, tem aqui Retro, Reality Show, Curiosidade, também tem aqui filmes e séries. Então, se você clicar aqui em cima de filmes, você encontra aqui realmente muita coisa. Claro, não é lançamento nem nada, né, são filmes mais antigos. Então, realmente, pra ver série e filme também tem um streaming que é bem melhor, né, que é o Mercado Play, mas isso é pra um outro vídeo também, né? Mas aqui você encontra, né, séries também aqui não tão conhecidas, mas tem algumas famosinhas, como C.A.S.I., MacGyver, né, Premonição, Andômeda e por aí vai. Você pode filtrar aqui por séries de comédia, séries de drama, né, por aí vai. Séries nacionais também aqui do Brasil. Mas aqui também não tem só séries de filmes. Também tem aqui Rat Shows, tem também aqui, né, coisas de comédia, stand-ups em geral. Também tem aqui alguns animes, né, pessoal, como Naruto, né, tem alguns vários aqui. Também tem Street Fighter, Inuyasha, Yu-Gi-Oh, né, também tem aqui, vamos lá, alguns de música. Então, tem aqui musicais aqui embaixo, né, pessoal, com alguns shows pra você poder conferir. Também tem a parte infantil aqui em cima, né, com Madagascar, com Yifu Panda, Tataluga Ninja e por aí vai. Então, realmente, embora não tenha tanta coisa assim mais recente, lançamento, ainda assim aqui realmente é bem completinho, né. Já o Só Play tem aqui realmente só filmes, né, pessoal. Então, você encontra aqui uma separação até que bem decente, né, com recentes, recomendados, filmes de aventura, de ação também, né, alguns de comédia, suspense. Enfim, se você descer aqui você vai encontrar muita coisa, mas porém são só filmes, né, pessoal. Realmente lá é muito mais completo no Plus TV. Lá tem também animes, séries e por aí vai. E se pelo menos fossem filmes realmente melhores, né, mais recentes, assim, mais sucesso, até eu entenderia. Mas realmente o que tem aqui não é tão melhor assim. Aliás, eu diria que é igual, na verdade. É conteúdo também antigo, também ultrapassado, também assim, né, tipo sessão da tarde, tipo tela máxima, né. Então, realmente, é um conteúdo bem genérico. Bom, mas tem uma coisa aqui que o Só Play ganha e ganha de lavado do Plus TV, que é o seu aplicativo ser mais otimizado. Então, ele é muito mais leve, não trava, pelo menos comigo nunca travou, nunca aconteceu isso, né, pelo menos que eu me lembre. E você consegue rodar ele quase em qualquer aparelho, seja ali uma Smart TV mais antiga, né, se tiver na lojinha pra poder baixar o Só Play, claro, né. Ou até em box TV também mais simplesinho, né, mais fraquinhos ali, com 1GB de RAM ou menos. Porém, embora pra rodar ele, né, em relação ao Pluto seja muito melhor, ainda assim você não encontra ele em qualquer TV, em qualquer box TV. E enquanto você encontra o Pluto em qualquer aparelho, praticamente seja ali uma Smart TV antiga, um box TV também mais antigo, ou então um celular, pra você encontrar ali o Só Play realmente é um pouquinho mais complicado. Afinal, ele é um aplicativo completamente novo, né, pessoal, então realmente não é em qualquer lugar que você encontra ele. Então, pessoal, realmente não é o Só Play e V ali pra tentar competir ali com aplicativos no mercado, como o Vix TV, o Plus TV e por aí vai. Na minha visão, não conseguiu chegar nem perto de competir. Aliás, tá muito longe ainda, o aplicativo tem que melhorar muito ali, tanto em desempenho como também ali, né, em conteúdo. Mas se você quiser ter os dois, na minha opinião, vale a pena, afinal, os dois são gratuitos. E, embora o Só Play seja pior, ainda assim, vale a pena acompanhar a final do aplicativo novo e pode ser que no futuro ele melhore bastante, com mais filmes também ali, até com séries talvez, com animes e por aí vai. Então, pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até mais e aquele abraço.